Ranking das maiores empresas chinesas O Alibaba Group é uma das maiores empresas de varejo, tecnologia e e-commerce do mundo. Com valor de mercado de 577 bilhões de dólares, quase 90% dos lucros do Alibaba são provenientes da sua imensa rede de comércio digital. Mas além desse varejo, o grupo também opera serviços de computação em nuvem, pagamentos digitais e desenvolve sistemas de inteligência artificial. E é um dos maiores investidores globais em venture capital. A Pinduoduo é outra gigante chinesa de e-commerce que oferece uma ampla variedade de produtos. Tem um valor de mercado de 158,24 bilhões de dólares. E o grande diferencial dessa empresa é o modelo de negócios social commerce, que explora as redes sociais como uma ferramenta de precificação. Através desse sistema, os usuários podem compartilhar informações dos produtos entre si e formar uma compra em grupo, a preços mais baixos por cada unidade. A empresa se destaca pela venda em massa de bens de consumo simples, como papel higiênico, que podem chegar a descontos de até 90%. A PetroChina Company é uma empresa que tem valor de mercado em 138,85 bilhões de dólares. A PetroChina é uma das maiores empresas dos ramos de petróleo e gás natural do mundo. É uma companhia semi-estatal, cujo sócio majoritário é a China National Petroleum Corporation. A PetroChina atua em todos os segmentos dos setores petrolíferos e de gás, incluindo prospecção, extração, refino, transporte, venda, além da produção de petroquímicos. A China Life Insurance Company é a maior companhia de seguros de vida da China. Assim como a PetroChina, é uma semi-estatal de capital aberto, com a maior parte das ações retidas pelo Estado chinês. Tem um valor de mercado na casa dos 127 bilhões de dólares. A JD.com é uma das principais concorrentes do Alibaba Group, no segmento de varejo online e e-commerce. Em relação aos seus rivais, a empresa se destaca pelo alto investimento em inteligência artificial e em entregas por drones. Tem um valor de mercado de aproximadamente 118 bilhões de dólares. A China Petroleum Chemical Corporation é conhecida internacionalmente como Sinopec. é outra gigante semi-estatal dos rãos de exploração de petróleo e gás natural. Além dessas, a Sinopec também produz etanol e biocombustíveis, como o biodiesel. A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente 80,36 bilhões de dólares. A NetEasy é uma das maiores companhias globais no ramo de serviços online, com foco no desenvolvimento de jogos e aplicativos. Além dos videogames, a NetEasy possui um aplicativo de streaming de música semelhante ao Spotify e também opera um serviço de e-mail. Tem um valor de mercado de 74,39 bilhões de dólares. O Baidu é uma multinacional de inteligência artificial e serviços de internet. O mecanismo de busca do Baidu é o mais utilizado na China e o segundo mais acessado no mundo, após o Google. A empresa também oferece uma gama de serviços como armazenamento em nuvens, mapas, rede social, tradutor, enciclopédia e curadoria de notícias. O Baidu possui um valor de mercado de 66,5 bilhões de dólares. A K.I. Holders é uma gigante chinesa do mercado imobiliário. O modelo de negócios da K.I. combina serviços imobiliários tradicionais com uma plataforma imobiliária online, realizando milhões de negócios por ano. Seu valor de mercado é de aproximadamente 58 bilhões de dólares. A Niu é uma multinacional sediada na China do ramo automobilístico, com especialização nas montagens e vendas de carros elétricos. Ao contrário de outras gigantes do setor de veículos elétricos, como a Tesla, a Niu se destaca por focar no sistema de troca de baterias e possuir uma ampla rede de estações espalhadas pela China. O valor de mercado dessa empresa é de 55,40 bilhões de dólares. A China tem apresentado um histórico de sólido crescimento econômico e abriga hoje algumas das maiores empresas do planeta. A expansão acelerada transformou a China em um ambiente lucrativo para os negócios, com amplas oportunidades para investidores. Auxiliaram para isso o processo de abertura do mercado chinês ao comércio exterior e em investimentos externos, o repasse generoso de recursos do governo para o investimento em modernização de infraestrutura e produtividade e o investimento chinês no setor de tecnologia e comunicação. É importante contextualizar que o movimento de emergência das empresas chinesas está relacionado com as transformações políticas que ocorreram na China na década de 80. As quatro modernizações, no campo da agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia, fizeram do país uma potência econômica de mercado. A China acabou investindo no setor tecnológico e aderindo a métodos de engenharia reversa. Além disso, se beneficiou da implementação das EEs, as Zonas Econômicas Especiais, que são áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. O objetivo dessas áreas era alavancar a produção industrial da China e fortalecer o volume total de exportações. A economia chinesa, com essa abertura comercial, também consolidou a prática de joint ventures, já que as empresas estrangeiras deveriam se associar com empresas locais se quisessem se instalar nessas áreas. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha! E aí, gostou do vídeo? Obrigado.